Música Sejam bem-vindos ao programa Conexão Empresarial. O nosso entrevistado de hoje é o Paulo Sérgio, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Caratinga e Região, que vai contar um pouco da história dessa associação que é tão importante para o comércio local de Caratinga. Paulo Sérgio, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que a gente tem de estar aqui conversando também sobre a CDL, que eu acho que é uma entidade de muita importância para Caratinga. Paulo Sérgio, a grande pergunta, o primeiro que a gente tem que fazer é o seguinte, nós temos duas associações, a Associação da Comercial e Industrial de Caratinga e a Câmara de Dirigentes Logísticos. E às vezes o público em geral não entende por que tem duas. Elas são parceiras, elas são distintas no objetivo, por que ter uma só para a Dirigente Logística? Em algumas cidades, inclusive, são do mesmo endereço, mesma diretoria, porém Caratinga, por questão de tradição, ela já foi criada há muitos anos. Nossa, para você ter uma ideia, a CDL de Caratinga tem 35 anos. 35 anos. A Associação Comercial tem mais de 35 anos. Inclusive o senhor foi presidente da Associação Comercial. Então, elas são entidades realmente congêneres, mas, porém, existem alguns focos separados. Por exemplo, ao passo que ela cuida da indústria, cuida do SESI Minas, da administração do SESI, nós já somos mais focados à parte empresarial, à parte do logista. Perfeito. E o senhor também tem uma experiência como empresária, mais de 50 anos atuando, já foi concessionário da Volkswagen, tem uma empresa hoje de autopeças, e está à frente da Câmara de Dirigentes Logística há quanto tempo? Olha, já agora no final do ano faz três anos. Três anos. Que é exatamente o meu mandato. Quem pode se associar à CDL de Caratinga? Todas as empresas mercantis, prestadoras de serviço, profissionais liberais e empresas também do ramo de financiamento, de financeiras, de uma maneira geral. Todas as financeiras, bancos, podem participar. A CDL, na verdade, não atende só Caratinga, né? Isso é uma coisa interessante. Ela atende municípios também da região. É, veja bem, em Minas Gerais nós temos mais de 700 municípios, entendeu? E nós temos apenas 200 CDLs. Então é claro que ela tem que fazer a parte dos outros. Por exemplo, em Caratinga nós atendemos o Baporanga, o Vaxa Alegre, Entre Folhas, Piedade, Santa Bárbara, Santa Rita e Bom Jesus do Galho. Somos sete além de Caratinga. O número de associados hoje da CDL é em torno de quanto? Estou de 430 associados. É um número bom? É um número razoável, porém, deveria ser maior em função do número de lojistas que tem, de empresários que tem em Caratinga. Eu acho que esse número deveria ser maior porque é uma representatividade. E essa representatividade, quanto maior, é melhor. Porque a união é que faz a força. É verdade. Então se você deixa algum empresário e fica de fora, então ele acaba ficando, a entidade acaba ficando fraca no desenvolver o trabalho junto ao poder público, que a gente, poder público municipal. Então a gente atua muito nessa área. Então eu até acho que seria aqui até um convite para aqueles que não são associados ainda que possam aderir à CDL, que eu acho que é uma representação muito importante e eu tenho certeza que quem está lá gosta. Como é que se faz para se associar à CDL? É só comparecer na nossa sede, Avenida Olegário Marcial 96, entendeu? Importando os documentos da empresa e efetuar a sua admissão. No mesmo instante ele já passa a usufruir de todas as vantagens e benefícios que tem com relação ao ser associado. O profissional liberal, no caso, ele não tem um CNPJ, ele não tem o Cadáver Nacional de Pessoa Jurídica. Mas tem o registro profissional dele e que é o suficiente qualquer um para poder ser associado. E o valor mensal que se paga lá é em torno de quanto? Essa faixa é de R$30,00. R$30,00. R$30,00, R$32,00. Depende. Entidades maiores, tipo banco, já tem um valor maior. Mas em média... Em média R$30,00. Eu estou falando de R$360,00 por ano. É, em torno. Isso aí, o simples fato de você ver que, às vezes, pelo fato de ser associado, ele deixar de efetuar uma venda mal feita, ele já paga, às vezes, com uma prestação só, paga o ano inteiro. Perfeito. O prejuízo que ele deixou de tomar. Essas vantagens de se associar à CDL, o Paulo Sérgio vai estar falando no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí